Bom, galera, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo pra sair e continuar, beleza? Então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei aí embaixo, porque é muito importante mesmo pra sair e continuar. Se esse vídeo aqui pegar, ó, 20 mil likes, eu vou fazer mais um especial de meia hora pra vocês, demorou, galera? Então, mano, vamos mandar pra todo mundo, pros seus amigos, pras suas amigas, pra todo mundo, pra gente bater essa meta aí, demorou, galera? Bom, já saiu hoje um Rusar Family com o tema de Naruto, foi do Hashirama, do Tubirama, ficou muito legal, acho que tem uma oportunidade no canal e confere, beleza? E daqui uma hora, temos Pokémon XYZ, demorou, galera? Então fiquem ligados aí no canal, tamo junto, valeu, falou e tchau! Ai, eu nem sei por que eu tô vindo aqui no cemitério hoje, mas, sei lá, com essa doença do meu pai, eu tô me sentindo meio que na obrigação de vir aqui. Ai, eu vou meio que achar o estômago dos meus avós. Mito Uzumaki, Ashino Uzumaki, Kushina, Kushina era minha avó. Vó, eu não conheci a senhora, mas eu não vou decepcionar você na grande guerra, tá bom? Na guerra e tudo mais, eu vou fazer de tudo pra salvar todo mundo, eu prometo, eu prometo, agora tenho que achar o meu avô. Ahn, ataque, não, Robitutiha, ele era do clã, ele é do clã do, do tio Sasuke. Ai meu, daqui, Minato Namikaze. Ai, ele tá junto com os outros Hokages aqui, Tubirama, Hiruzen, ai meu Deus do céu, tá. Eu vou dar flor também pro, pro meu avô aqui. Ele foi um... Bolt? Me chama de Bolt, o que você tá fazendo aqui, tio Sasuke? O que que você está fazendo aqui, Goroto? Ai, eu tô falando, tô meio que, sei lá, visitando meus avós que eu nunca conheci eles, meio que prometendo que eu não vou decepcionar eles nessa guerra que vai ter, nessa coisa que eu tenho que salvar todo mundo, sabe? Hum, então quer dizer que você veio aqui? Sim, eu vim, tio Sasuke. Hum, hum, então quer dizer que... mas por que, qual que foi o real motivo que você veio aqui? Fala a verdade. Ai, tá, porque é a verdade. É. Eu tenho meio que medo, alguns dias, o meu pai está aqui nesses túmulos, então, sei lá, tio Sasuke, eu tô me sentindo muito mal depois que você falou que ele tá doente. Não, Boruto, relaxa, não vai acontecer isso, tá, relaxa. Será? Tá, mas, vem cá, eu quero te mostrar uma coisa aqui também. O quê? Tá vendo esse cara aqui? Fugaku-chan. Era meu pai esse aqui. Sério? Sim. Ai, eu vou dar uma flor pro seu pai também, tio Sasuke. Ah, obrigado, Boruto, véi. Ah, você não tem vontade dele não, tio Sasuke? Ah, eu... eu tenho, né, mas a gente tem que deixar o passado pra trás e viver pra frente, né? Ai, mas, meu Deus do Sasuke, quanto... quanto o Tihra aqui, Shisui, o Tihra... Tem, tem. Meu Deus. São todos heróis da vila. Ah, até o Madara que tá aqui, ele é herói? No começo, não sei se você sabe, né, mas os fundadores da vila eram Hashirama e Madara, né? Sério? Sim. Eu sempre achei que era só o Hashirama que fundou a vila. Não, no começo eram os dois, só que depois o Madara que se virou contra o Hashirama. Ai, cadê o túmulo do Hashirama, tio Sasuke, que ele não tá aqui? Ai, eu não sei também. Tobirama... ele foi o segundo. Esse daqui foi o terceiro. Meu avô foi o quarto. E o resto tá vivo. Sim. Acho que eu achei, tio Sasuke. Aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. Então, ele realmente é o herói de toda a vila? Sim. O Hashirama. Ai, eu vou dar uma flor pra ele também. Meu Deus do céu. Mas, tio Sasuke, eu tenho medo do meu pai estar aqui daqui a alguns dias, sei lá. Não, Boruto, calma. Não sei, mas eu tenho medo dele morrer, tio Sasuke. Você não pode ficar pensando pior. De novo, você tá pensando pior? Ai, mas eu tenho medo. Eu tenho que carregar todo esse peso nas minhas costas, tio Sasuke. Não, de novo. Eu falei que não é pra fazer isso. Não, tio Sasuke. Eu que tenho que salvar a vila inteira desse... Kawaki, desse clã, do Totsuki. Eu que tenho que salvar eles. Para, Boruto. Para. Você tá errando de novo. Ai, tá bom. Vou parar, então, tio Sasuke. Vamos, vamos pra lá. Vamos. Vem cá. Quem que é? Meu Deus, tem muito ninja aqui, tio Sasuke. Olha isso. Sim, tem muito mesmo. Tio Sasuke, vem aqui. Hã? Shikako Nara é o pai do Tio Shikamaru? Hã? Ele morreu também? Hã? Ai, meu Deus. Tem muito ninja aqui. Já morreu, tio Sasuke. Olha isso. Tem. Meu Deus do céu. Tem mesmo? Ai, tem um Ryuga aqui. Meu Deus, isso daqui é muito... Ai, tá. Tudo eu vou parar de pensar isso, tá? Senão eu vou pensar que eu vou parar de ficar assim. Calma, calma. Relaxa. Tá. Eu vou voltar, então, para as minhas missões do dia. E depois a gente vai treinar, tá bom, Sasuke? Tudo bem. Vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Foi meio estranho vir nesse cemitério, mas... Ai, pelo menos eu me distraí um pouquinho, digamos assim. Nunca tinha vindo aqui visitar meus avós. Acho que foi bom. Acho que o lugar onde eles estão... Sei lá. Eles devem estar felizes porque eu vim aqui hoje. Ai, eu vou lá ver se tá tudo rachidão. Bora ver se tá tudo bem com a sarada. Ai, não sei. Eu tô meio preocupado. Tô com um pressentimento ruim de alguma coisa. Eu vou lá ver ela. Eu vou lá ver se tá tudo bem com a estátua. Boruto, Boruto. O que você tá fazendo aqui, sarada? Ai, eu tava com saudade. O que você tá fazendo aqui? Meu Deus do céu. Você não pode estar aqui, sarada. Eu tava com muita saudade. Eu também, tá? Mas como que você escapou de lá? Ai, eu passei por todo mundo e vim aqui, ué. Ai, meu Deus do céu. Eles deixam um ninja, uns ninjas nada a ver, fracos, pra cuidar de você. Ah, me poupe, né, Boruto. Eu sou a sarada. Não se esqueça disso. Eu também tava com saudade. Você tá meio difícil. Você tá mais gordinha, sarada. Ai, Boruto. Eu tô grávida, né? Seu bobão. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus, sarada. Você tá gordinha. Boruto, eu não vou falar nada pra você, né? Ai, meu Deus do céu. Mas tá, tá tudo bem com você? Como que é lá? Ai, eu tô bem, mas lá é bem solitário. Ai, eu acho que não deixo lá ver você. Mas todo dia eu vou lá observar a estátua, sabia? Pra ver se você tá bem. Sério? Sim, eu fico lá muito tempo vendo se você tá bem. Hum, eu fico lá sozinha o dia todo. Ai, por que você não pode ficar comigo? Tem que ficar naquela estátua. Isso me irrita, sabia? Isso também me deixa muito triste. Ai, mas... Ai, que droga. Tá, mas tá tudo bem mesmo. Uhum. E meu Deus... Só dei um jeito de escapar. Como que você escapou? Ah, eu passei pela janela, né? Tem uma janelinha pequenininha. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus, ele tá quase nascendo mesmo, Sarada. Olha isso. Ai, Boruto. Você tá me chamando de gorda? Não, mas eu tô falando que tá quase nascendo. Olha aqui. Ai, tá bom. Ai, Sarada. Oi. Eu meio que enganei o Orochimaru por causa do nosso filho. Como assim? Ai, como que eu vou te falar isso? Pra mim descobrir quem era o espião da vila, eu tive que dar um fio de cabelo do nosso filho, né? Tá. Só que ele não nasceu ainda. Sim. Então eu falei pro Mitsuki falar que ele tinha nascido, e o seu pai colocou ele num renjutsu, e a gente deu um fio de cabelo qualquer pra ele. Não. E agora ele tá fazendo, acho que algumas experiências, achando que é nosso filho. Ai, meu Deus, começou. Ai, mas começou. Você não sabe o tanto de inimigo que veio atrás de você, Sarada, que é na vila, e aí o seu pai teve que enfrentar ele. Sério? Sim, Sarada. Ai, meu Deus. Eu já derrotei vários do Orochimaru por causa de você. Então acho melhor eu voltar, né? É, mas cuidado pra ninguém te ver, senão vai dar ruim isso daí, viu? Tá, eu então vou voltar. Tchau. Tá, te amo, tá? Cuidado. Também te amo. Cuidado com o nosso filho, pelo amor de Deus. Eu vou tomar cuidado. Ai, meu Deus, a Sarada é louca. Ela veio aqui. Ai, se o tio Sassi descobrir eu tô ferrado. Meu Deus do céu. Boruto! Volte! Ai, meu Deus do tio Sassi. Boruto, volte, volte, Boruto, Boruto, volte. Acorda! Ai, o que aconteceu? Meu Deus do céu. Calma. Está com o tindor na mão. Meu Deus, calma. Meu Deus do céu. Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô nervoso, eu tô, eu tô louco, eu tô ficando louco. Por que que aconteceu? Calma. A Sarada. O que que aconteceu com a Sarada? Ela sumiu. Hã? Ela sumiu da estátua do Hokage. Ela sumiu? Sim, ela não tá mais lá. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Você sabe quem foi? Sabe alguma informação? Sabe de alguma coisa? Não, eu só fui fazer o meu check de manhã, check-out, né? Check-out lá da estátua. E ela não tava lá mais. Ai, meu Deus do céu. Eu sabia que ela não devia ter feito aquilo. Eu não sabia. Ai, eu sabia que isso ia dar ruim. Feito o quê? Ai, tio Sassi, você vai ficar muito bravo com ela. O que que ela fez? O que que ela fez? Ela veio aqui de madrugada falar comigo, tio Sassi. Ah, não. O que que aconteceu com ela agora? Ai, meu Deus, será que alguém seguiu ela até a estátua do Hokage? Ou no caminho alguém pegou ela? Não sei, porque era de noite. Eu não sei, agora eu tô muito nervoso. O que que aconteceu? Se alguém botar as mãos do seu... Será que não foi o retimado? Eu não sei. O que aconteceu? E agora? Ai, eu devia ter acompanhado ela até a estátua do Hokage. Eu sou um idiota também. Meu Deus. Você devia ter falado comigo, isso sim. Ter me chamado pra ver o que tava acontecendo. Tá, agora a gente tem que ver aonde que ela pode estar. Quem que pode ter pegado ela? Só pra gente ter que entrar nisso logo, tio Sassi. Ai, mais uma vez. A gente vai ter que tirar ela de uma enrascada. Ai, então vamos tentar descobrir quem que foi que fez isso. Ai, meu Deus do céu. É lógico. Vamos rápido, Boruto. Ai, meu Deus. Mas sem um plano mesmo. Vamos nos sentir na loucura mesmo? Na loucura? O filho teu já vai nascer. Imagina que eles pegam o chakra dele. Ai, então vamos, 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 vamos. Ai, meu Deus do céu. Eu sabia que ela não devia ter vindo aqui. Ai, aonde que ela pode estar?